Fala, guys! Estamos de volta aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou sanar uma dúvida que é Tiago, qual o melhor draft pra se jogar agora no MTG Arena? Eu vi que agora tem Premium Draft, Tradicional Draft, Draft ranqueado, um custa 10 mil, o outro custa 5 mil, um tem recompensa X, o outro recompensa Y, qual draft é o melhor? E eu vou mostrar aqui agora pra vocês, segundo as minhas contas, as minhas contas particulares, o que eu acho melhor pra você jogar aí na Arena, beleza? Pra farmar mais rápido sua coleção. Mas é aquilo, enquanto isso, se vocês ainda não são inscritos aí no canal, se inscrevam pra ajudar o meu trabalho e no final desse vídeo, se vocês curtirem, deixe o like, compartilhe, aquele papo todo aí de YouTuber que vocês já estão ligados, né? Mas vamos lá pro vídeo, pro vídeo não, pro Arena, pra vocês ficarem ligados aqui do que eu tô falando. O que eu estou falando? Gente, no momento e provavelmente daqui por diante, nós vamos ter aqui 3 drafts na Arena, o Tradicional, o Premium e o Ranqueado. E qual é a diferença neles 3? Primeiramente, é o valor de entrada. A gente, no draft ranqueado, ele custa 5 mil de gold ou 750 gemas. Eu sempre recomendo, nunca gaste gema nesse draft. Nunca gaste gema nesse draft. Vamos voltar lá pra página inicial. Temos o draft Premium. O draft Premium custa 10 mil. Caramba, Thiago, o dobro. E é a mesma coisa que o outro lá, tá? Ele tem uma diferença. O draft tradicional, você não tem timer, você não tem tempo pra fazer o pique das cartas. Ou seja, você pode demorar quanto tempo você quiser pra pegar, porque você faz o draft com botes, tá? Aqui, você faz draft com outros jogadores. É você e mais 7. Tanto que você tem que entrar numa fila. Aqui tá dizendo que hoje a fila do tempo é menos de 1 minuto. Não sei se é verdade, não vou pagar pra ver agora, mas posso trazer pra vocês aí em outros vídeos. Inclusive, ao vivo lá na nossa twitch.tv barra de área planinalta. Se vocês não estão ligados, eu faço live de segunda a sexta, das 9 e meia da manhã até 1 hora, lá na Twitch. Sigam o nosso canal lá pra não perder. Beleza, Thiago. Mas e o outro draft? O outro draft, ele é bem diferente desses dois, tá? O valor dele é o mesmo. É 10 mil, é o mesmo que o Premium. Ele também é feito com 7 outros jogadores também cronometrado. Só que aqui você joga 3 jogos e ponto. 3 jogos e ponto. Ganhou um jogo, você vai receber um booster. Não ganhou nenhum, vai receber um booster também. Isso aqui eu acho bem bosta da parte do Arena. Ele podia dar um booster pra 0 vitórias. 2 boosters pra 1 vitória. Porque, porra, de 0 pra 1 tu não ganha nada diferente. Faça-me um favor, né, Wizard? Pô, pelo amor de Deus. 2 vitórias, pô, 1.000 gemas e 4 boosters. Dá uma moral. 3 vitórias, né, se você fizer X, 0, ganhar todas as partidas. 3.000 gemas e 6 boosters. Só que você já percebe que você farmou muito. Por quê? Porque se você entrar com gemas, você vai gastar 1.500. Pô, se você fez 3 vitórias e você ganhou 3.000, então você ganhou mais 2 drafts, basicamente. E, uma coisa, eu sempre falo pra galera, se você quer farmar a coleção rápido, joga draft. É a melhor forma. Mas muita gente fala, poxa, Thiago, mas draft é muito ruim. Por quê? Porque apesar de você ficar com as cartas na sua coleção, você abrir 45 cartas, né, são 15 em cada booster, apesar disso, isso não conta pra nossa roda aqui de wildcard, né, quando você abre o booster. É, mas agora existe um ponto. Aqui no draft tradicional, a gente ganhava 1 booster em cada uma das quantidades vitórias, a não ser em 7 vitórias que a gente ganhava 2. Então, realmente, isso aí demorava bastante. Pra você fazer de 7 em 7 vitórias, pra juntar a booster, pra abrir, rodar lá a roda da fortuna da carta coringa, demorava. Agora não, galera. Agora não. Então, se você faz 7 vitórias nesse draft aqui, cara, você já pegou, você já garantiu uma wildcard. Você já garantiu uma wildcard. Você vai abrir 45 cartas pra sua coleção, vai garantir 6 boosters, que são mais 6x8, e você ainda vai garantir uma wildcard e 2.200 gemas. Particularmente, eu acho que essa premiação ficou muito boa. Tá, Thiago, então qual... Qual o... Meu Deus do céu, travei. Então tá, Thiago, qual draft eu devo jogar? Vamos lá. Quão experiente você é em draft? Ah, Thiago, eu já jogo Magic Arena há um ano e já joguei vários drafts e tô ligado mais ou menos como funciona a mecânica. Beleza. Você já sabe como funciona, já tem familiaridade com draft, nós podemos partir pra draft premium ou draft tradicional. Ah, Thiago, eu não manjo nada de draft, eu preciso aprender ainda, eu preciso estudar a coleção melhor. Tá, beleza. Então vai com calma, talvez o draft ranqueado seja mais indicado pra você. O draft ranqueado, galera, é o seguinte, você vai gastar 5.000 de gold pra entrar. A gente tem uma conversão aqui que a cada... A cada 1.000 gold, você tem 200 gemas. Por que essa conversão? Simples. Porque se você for na loja pra comprar um booster, vamos lá, se você gastar 1.000 gold, você compra um booster. Se você gastar 600 gemas, você compra 3. Então, 600 dividido por 3, 200. Então, 200 igual a 1.000. 200 gemas, 1.000 gold. Então, vamos voltar lá. Se você gastou 5.000 gold pra entrar nesse evento, o que você precisa fazer é o seguinte, você pega essas gemas, pega essas gemas, multiplica por 5, e você vai ter a noção de quanto de gold você ganhou. Por que multiplicar por 5? Porque se você dividir 1.000 por 200, vai dar 5, né? Então, vamos lá. 450 gemas, você vai ter 450 vezes 5, que são 2.250. Então, 450 gemas é igual a 2.250 de gold. Mais um booster. Um booster é quanto? 1.000. Então, 2.250 mais 1.000, 3.250. Se você fizer 4 vitórias aqui, galera, você não vai estar pagando o gold que você gastou. Você vai estar pagando o gold que você gastou, deixa eu ver se 650 aqui dá. Você vai estar pagando o gold que você gastou apenas se você fizer 6 vitórias pra cima. Nem com 5 vitórias você vai estar pagando, que com 5 vitórias é como se você tivesse 3.250 gemas e mais um booster, mais 1.000, então 4.350 gemas. Então, somente de 6 vitórias pra cima, que você tem 850 vezes 5, que você tem 4.250, daqui pra cima ele tá se pagando. Entendeu? Então, complicado, complicado. O que não acontece no draft premium? No draft premium você tá pagando 10.000 de gold, né? É, é o dobro. Só que no draft premium, com 4 vitórias, você ganha 1.400 gemas, que vezes 5 dão 7.000 gold. 7.000 gold mais 3 boosters, 7.000 mais 3.000, 10.000, adivinha só, pagou-se. Então, galera, se você se acostumar com essa forma de draftar, com outros players, e você tiver uma média de 4 vitórias por partido aqui, por draft, você vai estar se pagando. Você vai estar só com a recompensa se pagando, e você ainda farmou 45 cards pra sua coleção. Daqui pra cima é só sucesso. Daqui pra cima é só sucesso. Tá, e o draft tradicional? Vale a pena, Thiago? Esse aqui é o melhor de 3. Esse aqui você fica suscetível, menos a zika do arena. A zika do arena é complicado, né, galera? Vocês estão ligados que o arena, ele não facilita pra gente. Mas aqui, você gastando 10.000, você, com 2 vitórias, você já recupera 1.000 gemas e 4 boosters. 1.000 gemas, vezes 5, 5.000 gold, mais 4 boosters, vezes 1.000 cada um, 4.000. 5 mais 4, 9.000. Cara, com 2 vitórias, 2 vitórias de 3, você quase se paga. Mas se você for pensar que você pegou aquelas 45 cartas pro seu, pra sua coleção, basicamente você pode dizer que se pagou 2 vitórias. É difícil, Thiago, fazer 2 vitórias? Cara, eu acho que é. Você precisa ser um jogador experiente. Só que se você for um jogador muito bom, e você fizer 6 vitórias, 6 vitórias, você vai ganhar 1.500 gold, tá? 1.500 não, pelo amor de Deus. 15.000 gold. Só em gema você pode ver que já se pagou. Se você paga 1.500 gemas e ganhar 3.000 gemas, você tá ganhando o dobro. Ou seja, você garantiu mais 2 drafts. E ainda abriu 6 boosters. E 6 boosters pra nossa conta de wildcard é uma wildcard. Então, galera, novamente, que tipo de jogador você é? Você é um jogador novato que não tem familiaridade com draft, mas quer aprender, quer farmar a coleção, quer estudar melhor a coleção? Gente, draft ranqueado pra você é a melhor opção. Você gasta 5.000 gold, metade do que você gastaria nos outros drafts. E você, apesar de ter um retorno mais difícil, aqui você não tem tempo pra draftar. Então, você pode pensar com calma, entender a coleção, você tá draftando com um bot. é... Acredito que esse é o modo pra galera iniciante. Esse vai ser o modo de jogo da galera iniciante. Se você é um jogador experiente, se você já deu um passo a mais rumo ao entendimento do que é um draft, você já pode vir direto pro draft premium. Aqui você vai ter tempo, vai ser um pouco mais complicado, mas a recompensa, o retorno que você vai ter tendo 4 vitórias vai ser fenomenal, galera. Vai ser fenomenal. E, se você se acha um jogador muito bom, uma jogadora muito boa de draft, aí, vem pra aqui pro draft tradicional que a cada 3 vitórias que você tiver, você garante 2 drafts. E, cara, a chance de você infinitar nesse bagulho aqui, você ficar alternando de 2, 3 vitórias, cara, você vai farmar coleção em pouquíssimo tempo. E, fora que são 3 jogos só, então é muito mais rápido de você atingir seu objetivo, né? Se você quiser farmar rápido. 3 vitórias vai pra outro, 3 vitórias vai pra outro, 3 vitórias vai pra outro. Aqui não. Aqui você tem que fazer pelo menos as 4 vitórias. E, obviamente, você vai querer ir mais longe possível, né? Você vai querer ir mais longe possível. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido essa análise. Essa é a minha análise sobre qual draft vale mais a pena, qual é o melhor draft pra você jogar no Arena, pra você farmar melhor a sua coleção. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Então, os comentários aí embaixo estão abertos. deixem a opinião de vocês, o que vocês acham, concordam comigo, discordam de migo, muito pelo contrário. Os comentários estão abertos pra vocês, beleza? Lembrando, novamente, se vocês querem ver o draft em ação, eu vou estar fazendo bastante draft aí nos próximos dias lá na Twitch, ao vivo com vocês. Então, tentando explicar o máximo possível do que eu estou fazendo, ajudando vocês. Nós temos um vídeo aqui nesse canal do guia básico completo pra draft. Então, pra você poder entender como é que joga qualquer tipo de draft, né? Se é draft de Corea, de Teros, de sabe lá Deus o quê? Você tem esse guia que você pode aprender aí facilmente, não, mas pelo menos um guia bom pra você entender. E, se você quer um guia completo pro draft de Corea, aguarde que nos próximos dias eu vou lançar guias específicos, bem detalhados, pra você mandar bem no draft de Corea, com cada coisinha. falando sobre as bombas e remoções, arquétipos, sinergias e correção de cor, tudo, tudo eu vou falar nesses próximos dias em alguns vídeos aí pra vocês mandarem bem no draft de Corea, beleza? Então é isso, se vocês não querem perder esses vídeos aí, se inscrevam no canal, se curtiram esse vídeo, deixem o like, se curtiram muito, compartilhem e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!